Eu sou a MACHINE Deixa eu só diminuir um pouco o som Que eu acho que tá meio alto Vou dar um close Como todo mundo que joga ai Caralho Sabe O que acontece no district Que é essa caralhada de hack Como é fácil usar hack aqui Como a gente mesmo assim A gente tem atualizações no No nosso anti hack Que é o Que caralho Que caralho Como que mesmo sem a gente ter Nenhum tipo de atualizações No nosso anti hack que é o hack shield Que é um lixo Existem problemas Que eu não entendo de onde vem Atualizações, a última atualização foi em abril Foi logo no começo de abril A gente já tá Mais do que no meio de março A gente não tem nenhum tipo de atualização Nenhum tipo de arma Não tem sei lá um modo novo Só tem mapa E mapa de merda O cara me deu oi E ai cara Não vou dizer que só tem mapa de merda Tem bons mapas Só que a gente quer A gente quer que eu diga a minha opinião Eu queria um jogo competitivo Não esse jogo de merda Nossa Como bastante Como bastante gente sabe Existe hack pra porra Eu não jogo de hack Pra falar a verdade Bem a verdade Já joguei Mas não nesse jogo Eu acho um total descomprometimento Porque é muito fácil Tem que entrar de hack Eu vi alguns vídeos Pra ver como é que era Qual é que era que os caras faziam Cara é só entrar no jogo praticamente velho Não precisa fazer muito mais do que isso não Eu acho que O District é um jogo que tem Tem o S2 Metal Kung Uma coisa assim Coreano Que é muito bom Infelizmente não dá pra baixar Lá tem a P90 de graça mano Tem tudo Eu não acho que Como Nossa Como é norte americano Americano sei lá Ahn Não Tem que ser tão atrasado Armas que já tenha Deixa eu ver Há muito tempo Lá no No S2 Sosila Aqui Nem chegou ainda Como Um exemplo É as facas A Hunger Acho que é Hunger Sei lá E aquela E aquele porrete O porrete chegou aqui Custando cash Lá não custa cash velho Nem o Maestri Que é um que é todo Todo Personalizado Com coisas diferentes Eu acho Então Cara é um total descomplementimento Os caras não dão mais uma atenção pro jogo Achei legal aquele negócio dos personagens femininos É bom mano Todo jogo tem que ter Sei lá Achei legal Achei legal isso Só que Sabe Personagem feminino é uma coisa legal É mas não é uma coisa Em competições por exemplo Não vai poder ser usado Eu acho Eu acho Porque é Porque a gente cash Então Sabe E a gente Eu vejo na página Muita gente reclamando Porra Não ajuda Ninguém ajuda aqui Não sei o que Desculpa Cara Ninguém ajuda Não sei o que Não sei o que Cara A gente tenta ajudar no Asp Só que a gente não Não sabe Tudo sobre O O Rack Shield Rack Shield é um lixo É só sei Isso eu sei Ah isso eu sei Isso eu sei que Rack Shield é um lixo Só que Cala Sabe Sei lá velho Tem muita coisa pra acontecer nesse jogo E Eu espero que ele vire um S2 Sosila S2 Sosila S2 Sosila é muito bom o jogo Cara Pra te ter noção S2 Sosila Nossa O lag aqui é extremo É isso que eu ia falar O S2 Sosila tem muito menos lag Pra mim ao menos Do que o próprio District 87 Nos gráficos A gente pode usar um Um gráfico melhor Que o jogo fica mais leve Eu não entendi isso também Achei isso estranho Ah Caralho Achei isso estranho pra porra Não sei E a gente E eu por exemplo Eu quero Eu quero um mapa Que seja Ah Que seja De destruição Como Deslums Olha o Deslums Que mapa bom cara O District tem uma comunidade muito forte Só que eles não aproveitam Fazendo Atualizações de merda Que trazem personagens femininos Que tu tem que comprar com cash O jogo não trouxe Exatamente Nada Eu acho que fosse de Gold Trouxe Trouxe sim Trouxe Sniper Ela é de Gold É ela é de Gold Ela é de Ouro Tá ligado Caralho Só isso velho Não trouxe mais nada mano E Também Tirando uma coisa aqui Quem é americano Tem uma total vantagem Sobre quem é brasileiro Americano e brasileiro é mesma merda Né velho Quem é da Dos States Tem uma total vantagem Sobre o lag compensation 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 A gente tem muito lag Os cara não tem lag Aí Se a gente for ver um CF Por exemplo De um time brasileiro Contra um time americano Se os dois jogarem igual O americano ganha Por quê? Por quê? O americano Não vai ter que ver antes as coisas Mas ele Ele Tem menos lag Por exemplo Esse cara aqui deve ser americano Mas é nu Ele Porque Ele acaba vendo antes Ele Ele pula um pouco com lag A gente vê as vezes Os cara Teletransportando As vezes É a net É a própria net do cara Existiu também Por muito tempo Paper Não sei se ainda existe O cara ficar parado aqui É eu apertar um botão Ficar parado matando Sem os cara me verem Isso é muito legal né É muito legal É muito legal Mas eu O que eu tinha pra falar sobre o jogo Era mais ou menos isso Essa gameplay Comentado por cima Comentado por cima não Comentado a própria ao vivo Eu tava jogando E falando Felizmente nessa fase Não achei nenhum hack E vamos ver né Filmei Deixa eu ver aqui Falar com o cara Filmei Falando sobre o Descom 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 Ah Vê lá no canal Desisti Então é isso aí galera Se gostou do vídeo Se apoia O que eu falei pelo menos Vamos tentar passar esse vídeo Pra alguém Da NetMable Alguém deve representar Passo o link aí Vou Mostrar já já Alguém deve Da NetMable Lá dentro deve ter um representante Brasileiro Não sei Eu espero que tenha Mas é isso aí galera Se apoiou aí Compartilha nas suas redes sociais É isso aí Então Cara Like aí Se gostou da ideia E a nós Valeu Falou Fui